Alô pessoal, acabei de receber aqui na minha casa esse moleque aqui que tá dodói, com bichilha na cabeça, tá muito quietinho pro meu gosto, ele não tá legal, tá medicado, né? Agora a história dele é fantástica, né? Quem o achou na rua, cruzando o caminho dele, foi o professor de tabatina. Então, ele levou pro veterinário, o cara gastou 600 reais por aí, né? E ele falou 600, mas eu acho que ele gastou mais. Deixou até essa caixinha novinha, o cara exagerado pra caramba, e eu não pude deixar de ouvi-lo, né? De aceitar o cachorro, porque ninguém faz isso, poucas pessoas fazem isso. Saí comprando, ele comprou troço pra caramba, tá até tapete gênico aqui, potinho, né? Trouxe tudo, é capistar pra bicheira, ele falou que tá com bicheira na cabeça. Mas como o cara tá quietinho ali, eu vou deixar ele aqui, aqui perto de todo mundo, né? Deixar ele aqui em cima, pra ele ficar quietinho aqui, e se sentir bem, a hora que ele achar que tem que sair, ele sai. Né? Eu tô fazendo já o fígado pra dar pra os daqui, e pras meninas lá em cima, que tiveram neném. Agora, o interessante foi o seguinte, o Leonardo é professor, e eu, por acaso, estava vestido com essa camisa aqui. Olha só, vou virar aqui, que aqui não tem edição, não dá pra fazer nada, tem que ser assinar, não tem teatro, não tem nada. Aqui, o professor Dacir Ribeiro, o mestre Dacir Ribeiro. Esse mestre aqui me fez chorar numa palestra dele, lá numa faculdade, que já acabou, acho que é o UFRJ, que tinha lá no centro. Mas peraí, filho, né? Peraí, você... Eu já vou botar ele aqui embaixo, não é pra você encher o saco dele. Parece um puro do lado, tá? Então, em homenagem à religião dele lá, é... Vai se chamar, que ele falou em algum... Aí eu falei, não, vamos botar... Aí ele falou, bota Jorge então, então tá legal, Jorge. Porque tem muito evangélico aqui, vou querer encher meu saco, eu não ligo pra isso, cada um é o que é. Aí vou voltar na hora no PC, pensei agora. O nome dele vai ser Gugu, tá? Então, em homenagem ao que o rapaz fez. O cara trouxe a cor toda, caraca. Trouxe capistado, trouxe remédio pra caramba, né? Eu acho que ele tá com umas coisas além da bicheira. Essa é a vida. E é bom quando a vida nos liga a pessoas boas. Eu fiquei muito emocionado, e agora vou tratar do Gugu. Vou tratar nada, vou deixar ele ali, quando ele sair eu mexo com ele, né? Ele tá aqui e tá legal. Eu não posso ficar pegando o cachorro dos outros, mas diante disso, diante desse quadro, o cara foi muito legal. Muito legal mesmo. Pô, ele é professor, vai dar aula agora às sete horas, e aceitou pegar o cachorrinho na rua, fez o que fez, falou toda a vida dele, eu não posso me negar. Mas não posso mesmo, cara. Eu sei que eu tô atarefado, sei que tô super lotado, o espaço aqui é grande, o trabalho também, mas não posso deixar. Valeu, Gugu! Gugu, você vai ser feliz aqui nesse terreiro, filho! Você vai ser maravilhoso! Ele nem se mexe, ele tá lá quietinho, ó. Reclamou um pouco quando eu trouxe ele aqui pra cima. Vamos ver. Tomara que ele fique legal, cara. Tá muito parado pro meu gosto, não tô gostando disso não, mas em todo caso, vamos rezar, vamos torcer, vamos fazer também nossa ação, que fé sem ação também não vale porra nenhuma. Valeu, pessoal! Um abração!